Vamos lá galera, mais um vídeo aqui de missão secundária de The Witcher 3, vamos continuar as corridas aqui, então o que acontece, essa exclamação aqui ó, a gente tá aqui na residência Vegelbud, tá aqui, essa interrogação aqui ela só vai aparecer depois que você fizer a missão Pegue o Júnior, então se ela não tiver aparecendo aí, continua na história aí e depois que você passar ela vai ficar disponível, vamos ver aqui qual que é da corrida, gostaria de saber se posso participar das corridas, se tiver dinheiro para a taxa do jockey em um cavalo próprio, porque não, decida logo por favor, tem uma corrida prestes a começar, quero competir, ótimo, o seu nome e o nome do seu cavalo, Geralt é terrível e garneado, excelente, o seu oponente, deixe-me ver, é Samus Holt com Atos competidores, preparem-se, no 3, 1, 2, 3, vão! Essa corrida tem que ficar esperto, porque o vigor do cavalo vai, não vai durar a corrida inteira, tem que tomar cuidado para o cara não me passar lá no finalzinho, dá uma recuperada dando vigor aqui ó, aí beleza, agora eu já consigo finalizar a corrida com esse vigor nada malo, mesmo assim não devemos nos enganar, a competição não era tão difícil, posso lhe escrever em outra, então já vamos continuar aqui na sequência gostaria de correr novamente, excelente, não vá lugar nenhum, começaremos em breve, o seu oponente desta vez é o Visconde Homer com Caniculus, o Visconde corre como anônimo, então deve pedir pela sua descrição a repetição Master logica Carpeado não é muito bom de arrancada não Vamos, campeão! Será que esse vigor vai dar até o final? Espero que dê. Corre, corre! Ouçam, ouçam! A final da corrida, tributo a Erasmus Vegelbud, acabou! O vencedor é Geralt de Rivia, cavalgando, carpeado! Glória ao vencedor! Bravo! Parabéns! Você venceu com estilo! Posso lhe inscrever em outra? Quero tentar novamente. Estamos com sede, hein? O seu oponente desta vez é... Luke Vegelbud, o primo do jovem Sr. Albert, com suco. Ele é a ovelha negra da família, mas ainda não perdeu uma corrida. Então, ele é visto como o campeão local. Competidores, preparem-se! No 3... 1... 2... 3... Vão! Agora sim, eu dei uma arrancada. Vamos lá! 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 da básica do vigor na curva meu cavalo sai fora sozinho da pista corre 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 acho que dá pra ganhar sim 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 que corrida fantástica parabéns foi uma grande vitória acertei o que quer quero expressar a minha admiração pela sua vitória e tome lhe trouxe um convite do chefe ele gostaria de felicitá-lo em pessoa passar bem então a gente recebeu essa nota aqui a gente lê e agora a gente vai para a quarta corrida de nove grade se a gente perder essa corrida acabou a gente perdeu o troféu então faça um save antes de ir lá fazer a última corrida tô com meus saves aqui o jogo já bugou eu já perdi umas quatro vezes a corrida porque se você sai fora do caminho você perde e ele go no lode então faça o seu backup de save aí se não já viu não obrigado pelo convite parabéns foi uma vitória e tanto com os vegan blood luke é um cruzão mas não lembro de vê-lo perder antes e vendo como você o venceu você tem uma chance com um páreo pode arranjar bastante dinheiro está bem vou correr ótimo estou empolgado só não me decepcione pois estou prestes a apostar uma pequena fortuna em você vá se preparar beba um chá de camomila ou faça o que quer que seja que você faz foi agora é acima de tudo uma corrida de honra o vencedor não leva só a recompensa mas ganha o nosso respeito também então as suas marcas e corra ou corra errou o caminho aqui saiu da estrada por qualquer motivo acabou perdeu a corrida tá um saco isso aqui tem que decorar o caminho tem que decorar o caminho e é grandinho viu então errou aqui ó já era deixar o cavalo recuperar um pouco de vigor o problema não é nem tanto os adversários viu o problema é errar caminho e o jogo bugar recuperou tudo boa só que eu tô com medo de errar caminho agora eu já reei umas quatro ou cinco vezes e o load é muito demorado e o load é muito demorado ah tá acabando o modelo teve boa intuição ao te deputar parabéns finalmente nos deu um beijo geral não então vou beijar esse seu carpeado foi incrível e o meu pagamento então tome seu desgraçado abusado nunca conheci um homem que tenha ganhado seu dinheiro mais justamente do que você hoje guarda templária espalhem-se temos que ir embora daqui logo valeu geral bom agora faltam quatro corridas em kelly vamos pra lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá